Thiago, manda tartaruga gemendo Thiago, manda tartaruga gemendo Não Vai Fiz a louca, tô na onda Não sei o que tá acontecendo Arrastei a novinha pra treta Olha o que ela tá fazendo Eu botando a novinha gritando Eu botando a novinha gemendo Thiago, manda tartaruga gemendo Thiago, manda tartaruga gemendo Fiz a louca, tô na onda Não sei o que tá acontecendo Arrastei a novinha pra treta Olha o que ela tá fazendo Eu botando a novinha gritando Eu botando a novinha gemendo Thiago, manda tartaruga gemendo Thiago, manda tartaruga gemendo Aí DJ, maestro dos focos Caralho, você tá jogado aí, meu Esse é o DJ, maestro dos focos Tá bom? Brasil Brasil Tchau Tchau Tchau